o canal chacar justo estamos por aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando aí para você acompanhar este chuchuzeiro ou seja este pé de chuchu já bem grandinho lastrando aí por todos os lados olha só brotinho verdinho olha só como tá bem verdinho e aqui a gente sempre colhe bastante chuchu aqui todos os anos tem uma produção bem legal aqui que serve para a gente e é claro serve para as aves também porque eu gosto sempre de plantar em um local que tem aves porque aquilo que a gente não consome cai no chão e os bichos também acabam se alimentando olha aí soltando já uma florzinha aqui para começar a produzir chuchu tá vendo isso aqui é uma florzinha e daqui vai sair um chuchu também então vamos lá responder perguntas pessoal aí que a galera de vez em quando vai mandando as perguntinhas a gente vai gravando alguns vídeos aparece alguma planta pessoal tem a dúvida e perguntar aí qual que é a melhor época para fazer o plantio do chuchu se tem uma época específica como funciona então seguinte o chuchu é bom sempre você plantar ele é na época que está terminando a geada a hora que acabou a geada né o tempo do frio porque o chuchu ele é muito sensível frio aí ao frio as folhas caem ficam todas secas e a planta praticamente fica morta só que depois brota tudo novamente então para você plantar a época ideal sempre no final da geada no início da primavera e lembrando que chuchu ele gosta muito de luminosidade você pode plantar em um local aí é aberto né que pega bastante sol que ele gosta muito de luminosidade gosta de sol também e ao mesmo tempo ele gosta de clima úmido clima quente e clima úmido e a muda de chuchu ela é feita com o próprio chuchu eu já postei alguns vídeos aqui dando uma dica de como que faz a muda você pode dar uma pesquisada aí no canal né como faz a muda aí do próprio chuchu que você compra lá no supermercado é bem simples e lembrando também que você pode utilizar o adubo natural eu utilizo aqui sempre o adubo bovino então adubo de aves melhor do que esses adubos químicos né gosto sempre de dar prioridade aqui para o natural é lembrando aí que no tempo do frio as folhas caem cai tudo né a planta praticamente fica morta e na primavera ela começa a brotar novamente né vai soltando aí as os brotinhos as novas folhas e começa em todo o processo de produção do chuchu lembrando que chuchu ele demora em torno de 100 a 120 dias para você começar a colher os primeiros chuchus aí é a partir do momento que você faz a muda aí mais ou menos essa média de 100 a 120 dias e o pé de chuchu ele pode ter uma produção aí de até cinco anos ou até mais produz bastante então um pezinho de chuchu caso você queira fazer a sua mudinha aí olha só como tá bem verdinho já tá começando a lastrar por todos os lados é bom você plantar ele um local onde ele possa subir e está se alastrando aí tá vendo fazer um estaleiro algo aí para ele se alastrar e ter um desempenho uma boa produção aí então isso aí um vídeo para você aqui no canal chacra justo falando um pouquinho um pouquinho aí sobre o chuchu se você gostou do nosso vídeo aí deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho continue recebendo as novidades todo dia tem vídeo novo por aqui compartilha o nosso vídeo também nas redes sociais você vai dar uma força bacana para a gente aqui muito obrigado aí um abraço e até o próximo vídeo valeu